Boa tarde a todas e todos. Às 13 horas e 15 minutos do dia 7 de março de 2024, havendo o número regimental, conforme edital publicado em 6 de março de 2024, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate para Tratar das Pendências Relativas aos Concursos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Quero convidar para estar conosco o deputado Augusto Paulo, vice-presidente dessa comissão, convidar também o nosso querido procurador, doutor Fernando Barbário, convidar o doutor Rafael Duval, da CEAP, e a doutora Daniela Tufani, procuradora da CEAP. Eu quero convidá-los, podem ocupar essa segunda fileira, e essa fileira aqui, por favor, deixar só a primeira para as assessorias, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a presença do doutor Fernando Barbário, que é uma pessoa muito importante nesses debates. Amigo, você é antipática. Se precisar chegar alguém, você depois pode ficar, tá? Quero agradecer aqui a presença da doutora Daniela Tufani, procuradora da CEAP, e do senhor Rafael Duval, que é o chefe de gabinete. Mas já pedindo ao doutor Rafael que nós recebemos, há cerca de 40 minutos atrás, um telefonema informando que a secretária estava com dengue. Então, pedia ao senhor que a secretária comunique por escrito, tá? Juntando aí a motivação, o documento que motiva a sua ausência nessa audiência pública. Eu vou falar aqui, já dizer que os assessores que se encontrarem presentes, por favor, podem vir para cá para frente. Antes de passar a palavra aqui para o deputado Augusto Paulo, para suas brevíssimas considerações, é só para dizer que eu acompanhava a questão dos concursos públicos da área da segurança quando da presidência da Comissão de Servidores Públicos do deputado Rodrigo Amorim. E agora, na legislatura 2023-2024, eu então fui designada pelo presidente da casa para presidir a Comissão de Servidores Públicos. E logo do início, o nosso interesse foi tratar especificamente dos concursos da área da segurança. SEAP, Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. No tocante ao SEAP, nós temos aqui os concursos de 2003 e de 2006. Estou identificando algumas pessoas do concurso de 2003, porque visitam o nosso mandato, frequentam o nosso gabinete. Então, eu quero, de uma forma muito objetiva, conhecer, tanto da SEAP quanto da PGE, se efetivamente há ou não possibilidade de um novo chamamento para tentar cumprir essas vagas, que é, aí já me referindo aqui à SEAP, Eu julgo esse momento um momento muito preocupante para nós, e falo como parlamentar e falo também como cidadã, uma vez que nós temos aí a notícia de que há uma defasagem imensa dos números de servidores da SEAP, o que fez, inclusive, com que o Sindicato dos Profissionais da SEAP fizesse uma manifestação a respeito, não só do que representa essa carência de servidores, mas também tomando algumas posições mais incisivas para que a SEAP possa entender a deficiência de servidores que existe. Além desse concurso de 2003 e 2006, nós temos também o concurso de 2012. E no concurso de 2012, foi fruto do debate que nós travamos aqui nessa comissão, nós conseguimos fazer com que fosse feito o TAF. E esse TAF, ele hoje aprovou cerca de 263 candidatos, sendo que, recentemente, a secretária da SEAP encaminhou um documento ao governador, pedindo aí a realização de um novo concurso. E, segundo ela, esse novo concurso, ele deveria ter, no mínimo, de imediato, abertura de vaga para 2 mil pessoas para serem imediatamente contratadas. E tem uma discussão aí a respeito do número de vagas que foram alcançadas pelo TAF, que é de 137 vagas, mas, na verdade, nós temos 263 aprovados. E no documento que a secretária encaminha para o governador, ela dá como sugestão o aproveitamento de mais de 400 vagas que estariam desbloqueadas. Então, já me dirigindo à SEAP e já me dirigindo à APGE, o nosso encaminhamento, eu tenho certeza que o deputado Luz Paulo também vai falar sobre isso, e foi ele, por um dever de verdade, quem nos procurou e também nos alertou sobre isso. Ele foi procurado no gabinete dele e eu fui procurada no meu. Então, se a secretária diz que tem mais de 400 vagas desbloqueadas e justifica a realização desse concurso para ocupar imediatamente essas vagas, a pergunta que não quer calar é por que não aproveitar os 263 aprovados no TAF? E aí eu quero me dizer com muita tranquilidade, com muito respeito, mas com muita tranquilidade, eles ainda serão submetidos a outras provas do certame, exame médico, exame social e exame psicológico. Então, pode ser até que esses 263 nem estejam contemplados. E pode ser até que, no meio do caminho, já que esperam há tantos anos, possa ter aparecido uma outra oportunidade ou possa ter tido um desinteresse por parte do candidato. Então, a primeira questão que a gente quer colocar aqui é, 2003 e 2006, a gente precisa definitivamente dizer, as pessoas não podem ficar presas na sua vida com essa expectativa, e, segundo, a questão de 2012. E também ainda para o CEAP, já concluindo para passar para o deputado Luiz Paulo, eu assisti um podcast da secretária. E a secretária falou que até o dia 10 de março, provavelmente ela se confundiu aí na data, porque 10 de março é domingo, mas que até o dia 10 de março, ela estaria já iniciando o exame psicotécnico e, logo em seguida, o curso de formação em abril. Daí a nossa urgência dessa discussão, para que não se comece o curso em abril, sem se estudar a possibilidade do aproveitamento total daqueles que foram aprovados em todas as etapas do certame. Então, a gente... Eu vou passar aqui a palavra para o deputado Luiz Paulo e pedindo, mais uma vez, que a gente tenha notícias sobre esse cronograma. Quando se dará? Qual a previsão de início do curso? Quanto tempo de duração o curso? Qual o horário do curso? O que é que falta até para que, se for o caso, embora a secretária não tenha vindo a essa casa solicitar o apoio dos parlamentares, mas, como nós temos interesse pela realização da boa política pública, eficiente, valorizada, reconhecimento de servidores, nós também queremos nos colocar à disposição da secretária para discutir com o governador a possibilidade desse aumento de vagas, de tudo isso, muito embora ela nunca tenha procurado essa casa, pedindo o nosso apoio. Bom, feitas essas considerações, deputado Luiz Paulo. Com açúcar. Obrigado. Ah, desculpa. Tome aqui. Aqui, deputado. Boa tarde a todas e todos. Eu não vou acrescentar muito mais ao colocado aqui para a deputada Marta Rocha. Só para historiar, que se hoje a gente está falando aqui três, seis, doze, a falando que tem uma luta histórica em relação a isso. E a presença aqui do doutor Fernando Barbalho, ele é um pouco igual o repórteresso, é testemunha ocular da história, apesar de ser jovem, é que a celebração do TAC é que deu oportunidade de que esse processo continuasse. E o TAC, segundo reunião presidida pela deputada Marta Rocha, ainda no ano passado, com a presença da CEAP, mas em especial com o doutor Fernando Barbalho presente, definiu que esse TAC tinha 137 vagas. Então, partiu-se para preencher essas vagas. A CEAP fez muito bem em chamar 400 aprovados. O que eu tinha anotado era 400, mas chamou 750 aprovados. Aprovados não no TAF, aprovados lá atrás. 263 foram aprovados. 263. O TAC fala em 137. Se de 263 eu subtraio 137, em tese eu tenho 126 no limbo. Viu, doutor Barbalho? Mas esses 126 vão estar juntos com os 200... Estão dentro dos 263, como bem disse a deputada Marta Rocha, serão submetidos a psicotécnicos, a partir do dia 11, agora de março. depois terá a pesquisa social, depois terá o exame médico, e depois terá o curso de formação, que em tese leva dois meses, é isso? Dois meses. Quer dizer, a peneira ainda vai tirar mais gente. Concomitantemente, a secretária, na competência que é especificamente dela, e refletindo a realidade da CEAP, oficiou ao governador do Estado o desejo de fazer um concurso público para 2.000 vagas, dos quais 447 somente teriam possibilidades de entrar de imediato, porque a vacância dos cargos, segundo o ofício, são 447 vagas. A diferença, 1.553 ficaria na reserva, porque não adianta, a gente achar que vai botar 2.000, só tem 447 vagas, não pode criar a vaga nova, porque esbarra no regime de recuperação fiscal. Então, essa preliminar é para se entender. Bom, se ela vai chamar 447, que tem vacância, e isso vai acontecer daqui a dois anos, por que daqui a dois anos? Porque, em média, é o tempo que leva para se concluir um concurso. Tem prova, recurso, os senhores conhecem isso, sabem que concurso a gente não estala o dedo e acontece. Depois tem todos os exames, aqueles procedimentos todos. Ora, se ela quer de imediato 447, e eu tenho disponível, partindo do pressuposto que todos passarão, 126 vagas, a primeira arguição é por que a gente não pode aproveitar esses 126? Porque já estão concursados. Tem vacância. Qual seria o impeditivo legal? Poderia dizer o doutor Fernando Barbalho, mas não está no TAC, que precede o TAF e o TAC. TAF é termo de ajuste de conduta. TAF é o exame de aptidão física. Então, a questão que eu levanto é que tem agora algo diferente. Existem as vagas. Ninguém pode contestar que existem as 447 vagas. Então, essa é a primeira demanda que, concretamente, a gente pode colocar. A segunda demanda é que vem também uma discussão histórica e que não pode ficar se arrastando no longo dos anos. Nós estamos em 2024. Tem ainda alguma hipótese existente sobre o concurso de 2003, 21 anos depois. Daqui a pouco está todo mundo na expulsória com 75 anos e demandando, demandando. Então, essas coisas têm que ter início, meio e fim, para ter solução. Eu acho que eu já falei demais, mas acho que você já tinha feito uma introdução corretíssima. Obrigada, deputado. Eu vou convidar a doutora Maria de Fátima Lopes, que é da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. E aí, obrigada, doutora, pela sua presença. Um cumprimento muito especial ao doutor Adilson, que sempre nos ajuda muito aqui. Eu vou, então, passar a palavra para a CEAP e fala o chefe de gabinete. Então, depois a gente passa para a PGE e a procuradoria também. Só sendo antipática, nós precisamos encerrar essa audiência por força de regimento interno, às 14h45. Temos muito tempo, mas só para avisar por força de regimento, nós não podemos, em razão do horário do plenário. Doutor Rafael. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora presidente da mesa, a deputada Marta Rocha e o deputado Luiz Paulo. Primeiro, assim, só voltando, o excelentíssimo deputado estava mencionando a última reunião... A última reunião que tivemos com a Comissão de Servidores Públicos e dessa reunião, que foram os números apresentados, referente primeiro ao TAC. Tivemos a CEAP em 2021, fez uma medida compensatória, teve toda a reserva orçamentária para poder convocar 300 candidatos para resolver a situação do concurso de 2003, 2006 e 2012. referente às 300 vagas, a CEAP já deu o cumprimento ao chamamento dos 12 ou 14 de 2003, aos candidatos de 2006, e ficou remanescente o concurso de 2012. E teve até um ofício assinado pelo Procurador-Geral do Estado, à época, o Bruno Dubê, que a CEAP preencheria 137 vagas com o concurso de 2012. Quando fizemos... A CEAP fez o levantamento dos candidatos subsequentes à pontuação para dar continuidade ao TAF. Temos que seguir a ordem exata em diário oficial de pontuação e, quando definimos a pontuação, a quantidade de candidatos. O edital diz sempre três vezes o número de vagas. Só que esses três vezes o número de vagas, a gente teria que aplicar critérios de desempate também na pontuação de candidatos com 100 pontos. Então, foram convocados para fazer o TAF em janeiro candidatos do concurso de 2012 com 101 pontos e com 100 pontos. Então, foram todos com 100 pontos e a mulher tinha uma pontuação maior. Aí, só para o número correto, os 742 candidatos foram convocados para fazer o TAF, sempre respeitando três vezes o número de candidatos. Chamamos o número maior já com uma previsão de que pudesse ter uma ausência decorrente do período de convocação do concurso público de 2012. Então, a CEAP convocou mais do que três vezes esse número de candidatos. Foram convocadas 118 mulheres e 624 homens para fazer o TAF, que foi realizado em janeiro. Compareceram para o TAF 55 mulheres e 287 homens. Até mesmo aplicando a porcentagem prevista em edital para mulheres, hoje eu tenho a quantidade exata de mulheres aprovadas no TAF, dentro do número da reserva que é para mulheres. Foram 26. Os homens aprovados, 236 no TAF. O psicotécnico vai ser realizado pela perícia do Estado. O psicotécnico não será realizado pela CEAP. A Secretaria de Saúde, com a perícia do Estado, se prontificou a realizar todo o exame psicotécnico, que vai ser realizado do dia 11 até o dia 18. Teve até duas publicações em diário oficial, que a primeira data que a perícia passou para a gente seria o início de março. Para terminar essa semana, a gente já estaria terminando. Só que, por questões de logística, a perícia pediu para a gente mudar para o dia 11 até o dia 18. As próximas etapas, nós temos o exame médico, a investigação social e a academia de polícia penal, para o concurso de 2012, é eliminatório ainda. Então, outros candidatos poderão ser eliminados na investigação social e no curso de formação. E nos exames médicos também. A carga horária do curso de formação, seguindo diretriz da Senapem, que estipula as diretrizes para todos os serviços penais nacional, a carga horária mínima é de 320 horas, aula, que pode ser em formato híbrido, presencial, e online também para cumprir essa carga horária. Então, isso, tendo aula de 8 horas por dia de aula, que seria no período da manhã e no período da tarde, daria mais ou menos 60 a 90 dias. Até algumas disciplinas, só para deixar claro, algumas disciplinas que a gente está tentando deixar de forma virtual também, para poder agilizar o curso de formação, sem prejuízo da função do policial penal, que é a parte prática que é feita no complexo lá em Jericenó. A parte prática não tem como colocá-la online. Então, a previsão é que seja em abril, a gente já esteja convocando para iniciar o curso de formação. A princípio, seguindo todos os pareceres da PGE, todas as orientações da PGE, seria para... Deputado Rodrigo, por favor, junte-se a nós. Puxa a cadeira, senta aqui do lado. Sente aqui perto da gente, venha para cá. Vou passar para cá sobre a perna. Vou ficar de lado. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, também. Então, para esse preenchimento das 137 vagas do TAC, o masculino há uma quantidade suficiente, caso não haja muita eliminação no psicotécnico. O feminino, caso haja qualquer eliminação nas próximas etapas, certamente vai ter que realizar um novo TAF, porque a quantidade foi exata ao número de vagas, que são os 26. O assunto, a questão das 400 vagas de concurso público, só para atualizar o número dos cargos vagos, também deixar atualizado, que pelo que a nossa Superintendência de Recursos Humanos buscou hoje, 1.889 cargos vagos na classe inicial, que dá aproximadamente os 2.000 mencionados. A CEAP formulou vários questionamentos à Comissão de Fiscalização do Regime de Recuperação Fiscal, até mesmo a Superintendência de Normas Técnicas da Casa Civil, o processo com andamento pela CEPLAG, pela Fazenda, pela Casa Civil, o estudo de impacto financeiro também, a princípio, é um estudo de impacto e de previsão orçamentária que eu tenho aqui, posso disponibilizar a senhora também, que seriam exatamente as 447 vagas, pelo regime de recuperação fiscal, que foi aprovado pela Fazenda, essa é a aprovação pela Fazenda e pela Casa Civil, com todo o estudo, cuja nota técnica está para a decisão governamental sobre a forma de preenchimento dessas vagas. O processo encontra-se atualmente na Casa Civil. Eu tenho umas perguntas para fazer, mas deixa eu abrir a fala aqui para o deputado Rodrigo Amorim. E só... Só... É... Isso, pode situar. Ainda sobrou. Deputado Rodrigo Amorim, deixa eu só cumprimentar o doutor Charles Batista, nosso eterno deputado, que se faz presente aqui. Deixa só apenas colocar o seguinte, o que a gente está ponderando aqui, deputado, é que, já que a secretária enviou um ofício ao governador, falando da possibilidade de 3 mil candidatos. 3 mil? Não, a primeira ela fala em 3 mil, depois ela faz uma digressão sobre esse número, mas, inicialmente, o concurso que ela pede é tomando como base uma lei que diz que tem 3... a possibilidade de convocar 3 mil. E aí ela faz um ajuste nesses números. Por que não já fazer esse chamamento dos 263? E aí, passando o deputado Rodrigo Amorim, e já passando depois também para a PGE e para a CEAP, a secretária, o deputado Rodrigo Amorim, pediu para fazer um contato, dizendo que está com suspeita de dengue, e nós, então, pedimos aqui, através do chefe de gabinete, que ela comunique por escrito e junte a documentação que justifica aqui a sua ausência. E aí, só para construir um raciocínio, para passar aqui para o deputado Rodrigo Amorim, pedindo aí aos senhores procuradores que nos orientem, o termo de ajuste de conduta, como o próprio nome diz, é um acordo de vontade entre duas partes para solucionar um grande problema. Qual era o problema? O concurso público da CEAP e outros tantos da área da segurança. Se a gente tem um documento do governo do Estado, da representação do governo, e, aliás, a secretária até disse que tudo depende do governador. Até coloquei aqui, embora ela não tenha nos procurado, que nós sempre nos colocamos à disposição para fazer essa interlocução. Se existe um documento da secretária, que, inclusive, como o senhor já disse, o chefe de gabinete, que houve a compensação que é necessária, por que não fazer um adendo a esse termo de ajuste de conduta? E aí eu acho que é possível que a PGE, o governo, que a gente possa chamar imediatamente, já que, como bem disse o deputado Luiz Paulo, já que essa possibilidade é a mais presente de trazer logo a todo mundo. E, como o deputado Luiz Paulo falou, nós podemos até, no meio do caminho, ter algum candidato que foi aprovado, mas que não tem interesse. Então, vou passar para o deputado Rodrigo fazer suas considerações iniciais e pedir aqui... Não sei se o doutor Fernando quer responder antes da CEAP, ou a CEAP responde. Deixa a CEAP. Isso, doutora Daniega e depois o deputado Rodrigo. Presidente, primeiro, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar o deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, fazer aqui uma menção também ao nosso colega na legislatura anterior, atual conselheiro da Gia Transp, deputado Charles Batista. Fazer justiça aqui, deputado Charles Batista, foi um dos deputados nessa casa que mais atuou em prol das forças de segurança, mas especialmente em relação à CEAP. Foi o grande entusiasta da lei orgânica da polícia penal, que eu tive a honra de ter sido relator no âmbito da CCJ, mas é sempre gratificante estar com vossa excelência em toda a luta em prol ou dos policiais penais, daqueles que se tornarão, se Deus permitisse, a secretária também parar de perturbar, policiais penais no futuro. Fazer uma questão de justiça aqui, que eu tenho falado em todos os encontros, deputada Marta. Sábado passado eu estive no complexo de Elicinó, junto com o deputado Charles Batista, por ocasião das legítimas demandas, reivindicações da união de todas as representações sindicais. Falei para um grupo de concursados, falei para um grupo de policiais penais, tenho sofrido muitas críticas nas redes sociais, assim como outros colegas, às vezes vejo algumas insatisfações nas suas redes também. Eu não apago nenhuma crítica. Pode ir lá, pode me xingar, muitas vezes me ofendem no pessoal. Eu entendo a angústia, a insatisfação, a frustração de muitos concursados. Acabam tendo em nós a única voz, porque nós fomos a única voz que foi oferecida ao longo de todo esse martírio. Agora, repito aqui em alto e bom som, nós não temos a caneta nas mãos, nós não temos a decisão do executivo, a gente tentou, durante todo esse processo, viabilizar arcabouço jurídico, orçamentário, de modo que os senhores pudessem progredir no sonho dos senhores e das senhoras. E tenho dito para todos os grupos que conversam e façam justiça, deputada Marta, sem V. Exª, deputada Marta Rocha, sem deputado Luiz Paulo, nada do que nós avançamos ao longo desses cinco anos poderia ter sido possível. Eu sou autor da lei que suspende a validade do concurso público, logo em 2019, e creio que não reste dúvidas sobre a vigência dessa lei, porque essa lei está servindo para chamar a própria SEAP, como já chamou alguns policiais penais, serviu para tantas categorias, mais de 6 mil pessoas no Poder Executivo Estadual, das Forças de Segurança, da Polícia Militar, das Forças da Secretaria de Educação, do Hospital Pedro Ernesto, são tantos concursos. O Judiciário já usou essa lei para analista, técnico, oficial de justiça. O Ministério Público já usou essa lei, o Tribunal de Contas já usou essa lei, então, portanto, não há dúvida que a lei está em plena vigência. Naquela ocasião, o deputado Marta Rocha foi a relatora dessa lei em 2019. O deputado Luiz Paulo foi o relator dessa lei em 2019. E, sem a articulação de ambos, nós não teríamos aprovado essa lei por unanimidade em 2019. Na sequência, assim que o Supremo Tribunal Federal define a questão de acabar com a cláusula de barreira em todo o país por força de decisão da Suprema Corte Federal, nós fomos o primeiro Estado da Federação um gesto aqui no Parlamento Fluminense, meu e da deputada Marta Rocha, com relatoria do deputado Luiz Paulo. Nós aprovamos a segunda lei que permite que cada um aqui continue sonhando. Não estou fazendo isso para jogar confete em nós mesmos, mas é um reconhecimento. Sem a deputada Marta Rocha assumindo a Comissão dos Servidores Públicos, sem a coragem da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo de, mais uma vez, apresentarem a iniciativa de mais uma audiência pública, que, para muitos, pode parecer inócuo, a mais uma audiência pública. Mas, sem a audiência pública, sem os inúmeros ofícios, reuniões do Ministério Público, reunião na Defensoria, reunião na PGR, reunião no Planejamento, reunião na Fazenda, reunião no Gabinete do Governador, a gente não poderia avançar. Então, parabenizar a coragem, a persistência, a determinação, tanto de V. Exª, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, que são os grandes aliados do concurso público e me coloco humildemente nessa posição também. A gente não está no período eleitoral, não sou candidato à minha reeleição nesse momento, é só daqui a três anos, se é que seremos candidatos a alguma coisa, mas falo de forma clara e objetiva que nós, nesse momento, continuamos persistindo na nossa luta, que é a luta em defesa do concurso. Então, aqueles que não confiam mais, que não acreditam, é direito, a gente vai respeitar sempre, mas, enquanto tiver um único concursado no Rio de Janeiro, com esperança de ser chamado, aqui a gente vai estar fazendo o nosso papel, que é realizar a audiência pública. São nessas audiências que a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, com todo o respeito, deputada Marta Rocha, da presidência de V. Exª, jamais faltaria com respeito, mas são nessas audiências que a gente pode assistir, me perdoa a expressão, mas a patuscada que, mais uma vez, está acontecendo por parte da CEAP. A secretária é uma mentirosa e faço aqui não fazendo o senhor menino de recado muito ao contrário, mas o senhor é chefe de gabinete da secretária, tem a obrigação funcional de ouvir o que eu vou falar. A secretária não tem palavra, ela não é digna do cargo que ocupa. Ela teve, numa audiência pública nessa casa, numa mesa igualzinha essa aqui, se comprometeu com milhares de pessoas na minha frente, de outros deputados, da deputada Marta Rocha, da deputada Luz Paulo, de avançar nas nossas pautas. e falo com muita clareza, o que o senhor traz de informação do TAC a nós pouco importa, porque o TAC já está resolvido e não foi pela secretária. Ela não teve menor participação nisso. O TAC era uma luta antes da legislatura anterior, que o deputado Luz Paulo, o deputado da Marta, que são deputados há mais tempo, vivenciaram. O TAC foi uma obra que foi construída antes da secretária. O TAC não depende da vontade dela, ela só tem a obrigação de cumprir o TAC, senão vai ser mais um descumprimento do que ela faz. Aliás, falando em descumprimento, a secretária não está num bom momento para falar disso. Semanalmente, são denúncias em cima de denúncias, de péssima gestão na SEAP. É a novidade da semana passada, deputada Luz Paulo. Foram 1.800, e aí, deputada Marta Rocha, que foi gestora da segurança pública nesse estado, sabe exatamente a gravidade do que eu estou falando. 1.800 tornozeleiras que evaporaram. ninguém sabe onde estão 1.800 criminosos condenados no Rio de Janeiro. Ninguém sabe por conta da incompetência da secretária. A secretária em audiência pública esteve aqui e a gente revelou a pouca vergonha, a sacanagem, me desculpe a expressão, que acontece nas cantinas dos presídios no Rio de Janeiro. Sem contrato, operando sem contrato, a gente sabe exatamente a quem interessa, o que é, quem é o dono, a gente sabe tudo isso. E tem mais, nesse exato momento, deputada Marta, pode ser que a gente acabe essa sessão aqui e a CEAP tenha homologado, homologado uma licitação para as cantinas, porque a manobra é a seguinte, eu acho importante a gente ilustrar, que tem muita gente nos ouvindo. Uma empresa, ela não tinha contrato, a gente revelou aqui a sacanagem que acontecia na CEAP. Aí sabe o que ela fez? Ela fez um contrato emergencial. as empresas que se ofertam a esse serviço, como é um contrato de outorga de um espaço público, é como se alguém aqui quisesse dentro de um espaço público, no Maracanã, por exemplo, botar uma cantina. A licitação é o seguinte, é saber quem vai dar mais por aquele espaço. Uma empresa bonitona chega lá e fala, olha, eu vou dar uma fortuna por esse espaço. Obviamente, ela leva o contrato. Um mês depois, ela diz, olha, a realidade não é bem essa, eu não posso cumprir esse contrato. aí ela cria uma celeuma, processo administrativo, judicial, deposita o que bem entende, que é 20 vezes menos do que o valor que ela disse que ia ofertar. Mas isso, ela destruiu a competitividade das demais empresas e ela continua no contrato. O Ministério Público agiu tempos depois, que é esse momento que a gente está agora, impedindo essa empresa de participar, porque quem faz o emergencial não pode participar na sequência. E aí, sabe o que acontece? A empresa que adota o mesmo modo desoperante de oferecer uma fortuna pelos espaços, ela coincidências da vida num estado como o Rio de Janeiro, que não é tão grande assim, nosso estado não é geograficamente tão grande, mas a coincidência da vida da empresa tem o mesmo endereço da empresa que fez o emergencial. É um nome diferente, CNPJ é diferente, mas ela não tinha outro lugar, o mesmo endereço. Que curiosidade. E aí, ganha a licitação novamente e na hora de apresentar a documentação, ela não apresenta pelo sistema eletrônico de compras, porque, da mesma forma que a secretária está mentindo que está com dengue, que além de não ter palavra, é uma mentirosa, ela não está com dengue, não. Ela botou o rabo entre as pernas e fugiu do jornalista Eduardo Tchau ontem, assim como fugiu da gente hoje e mandou o senhor se expor aqui e dar a sua cara para ouvir ser irmão nosso. É uma covarde, é mentirosa, sem palavra e covarde. E aí, o que ela fez, secretária, deputada? Ela, simplesmente, simulou que o sistema eletrônico de compras, que é um instrumento pertinente, transparente, estava com uma inconsistência e a gente consultou todo o log de registro do sistema e não havia inconsistência nenhuma naquele dia. E fez com que a empresa permitiu que a empresa entregasse os documentos por e-mail. E agora, está prestes a homologar mais uma vez essa patifaria com o Rio de Janeiro. É sacanagem em cima de sacanagem, é roubalheira em cima de roubalheira. E aqui, falo para a secretária, ela não tem palavra, ela não tem comprometimento, ela não tem vergonha na cara, ela não tem hombridade para estar sentada onde está, além das ofertas inescrupulosas que andou fazendo nos últimos dias. Isso eu vou revelar mais oportunamente. Então, falo com muita tranquilidade. E se ela se sentiu ofendida, sabe-se lá onde ela está nesse momento, deve estar internada com dengue, eu faço um desafio, me processe na pessoa física. Me processe por calúnia, difamação. Eu faço um desafio aqui publicamente. Secretária, me processe por calúnia, porque eu estou, sim, caluniando a senhora. Me processe por danos morais no cível. Le desafio. Eu estou falando contra a honra da senhora. Então, me processe. Me processe, que eu vou ter o maior prazer do mundo de enfrentar esse processo e levar tudo que eu estou falando para frente do juízo. Então, fica aqui a minha opinião clara e objetiva do que eu penso da atual gestão da secretaria. mais covarde ainda é botar na conta do governador, porque o governador falou todas as vezes, olha, eu vou, sou um defensor da segurança pública, quero aumentar, porque todo governador quer, é óbvio, todo governador quer uma tropa vigorosa. Agora, farei chamamento, farei novo concurso, farei qualquer tipo de movimento com o pessoal, desde que tenha embasamento legal. Então, o que eu termino aqui dizendo, senhora presidente, é que uma coisa é o TAC. O TAC acaba nos revelando algo que a gente já dizia. Fizeram o TAC, deputado Luiz Paulo me passou os números, para 700 pessoas. Foram aprovados, foram fazer 400 e foram aprovados 200. Ou seja, tudo aquilo que a gente sustenta, que tem um universo, sei lá, de 5 mil pessoas sonhando, é até uma questão de inteligência. Eu não sei se, além de todos os predicados que eu falei da secretária aqui, se ela tem inteligência. Porque eu não quero ter 5 mil pessoas perturbando a minha porta todo dia. Porque essas pessoas perturbam todo dia, perturbam, ficam fazendo manifestação, vão nas redes sociais, é até uma questão de inteligência. Vossa Excelência prefere 5 mil pessoas perturbando, até para enrolar os outros, até para enganar, ela é burra. Porque o que é melhor? Enrolar 5 mil pessoas ou fazer um TAF, onde você vai delimitar isso pela metade, depois vão vir essas etapas todas e mais outra metade, e reduzir de 5 mil para mil pessoas. O que é melhor? Você enrolar, ter a perturbação de 5 mil pessoas ou mil? Então, uma coisa que a gente quer, cumpra-se o TAC, faça-se lá essas vagas, porque eu sempre falei, o problema não são as vagas, a gente está excepcionalizando na lei do regime, a gente bota exceções para a segurança pública, a gente sabe onde tem vacância, a gente sabe que tem déficit operacional, a menor proporção do Brasil ou do mundo. Tivemos ali dois, três policiais penais para mil presos. A gente sabe a reserva orçamentária e a gente fez emenda minha do deputado Luiz Paulo, da deputada Marta, a gente reservou na capacidade nossa de legislar sobre orçamento uma cota a parte para o chamamento de concursos públicos. Ou seja, os embrólios administrativos, a gente sabe os caminhos para negociar, para driblar, para resolver, para produzir leis aqui dentro que possam amparar o chamamento. Nós nunca falamos em chamamento para nenhum dos senhores e senhoras, a gente nunca falou de convocação. O que a gente quer nesse momento é que se faça um TAF que se cumpra uma lei estadual de autoria minha e da deputada Marta Rocha permitindo com que todo concursado do estado do Rio de Janeiro possa cumprir as etapas do concurso público e se colocar apto para se um dia acontecer a convocação ele estar convocado. Então a secretária podia cumprir a palavra dela que era esse compromisso. Pude dutar, resolva essas vagas que a gente já viu aqui que são muitas e não serão completas, promovam um TAF que a gente já, obra nossa, já articulamos com o corpo de bombeiros, com as forças armadas, com todo mundo para não haver custo para o governo do estado. Faça o TAF e permita que essas pessoas estejam aptas. A partir daí é uma outra guerra se vai convocar ou não convocar. Uma batalha de cada vez. Obrigado, deputada Marta Rocha, parabéns pelo trabalho, parabéns deputado Luiz Paulo, parabéns Charles Batista e parabéns aos senhores que acreditam ou não acreditam, confiam ou não confiam, mas seguem no propósito de servir a esse estado e se dedicaram, foram aprovados no concurso público e peço desculpas por mais uma vez serem feitos de bobos por uma secretária que não tem palavra, não cumpre e agora a última é inventar que está doente. Faça o desafio a ela, faça o desafio, que nos apresente, se ela tiver hombridade, que ela apresente hoje o atestado médico, que ela apresente hoje o laudo médico, o lugar que ela fez o exame, porque a gente vai atrás desse médico que deu o laudo para saber se é verdade ou se as minhas suspeitas, ou melhor, se as minhas afirmações que mais uma vez ela está mentindo se confirmam. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Rodrigo. Eu queria passar para a doutora Daniele exatamente sobre o questionamento que eu falei da gente promover algum tipo de ação, já que a secretária no ofício ao governador fala do desbloqueio de 447 vagas, 447 vagas, ofício que foi feito no dia 29 de janeiro, ofício número 36, se a senhora verifica a possibilidade de que a gente possa articular aí uma conversa e ampliar imediatamente para a convocação desses 236 aprovados, perdão, 263 aprovados no TAF. Inicialmente, boa tarde a todos, os presentes, senhores deputados, senhora deputada Marta Rocha, meu colega, demais integrantes da mesa. Deputada, o que eu tenho a manifestar é muito breve, é uma questão eminentemente técnica, sou procuradora do Estado, sou técnica, hoje o que existe é um TAC delimitando em 137 o número de vagas, não tenho, e foi aprovado pelos juízes das respectivas ações, eram três ações civis públicas, e isso foi homologado. Vontade política, excelência, está fora da minha alçada, isso é uma coisa que a mim não cabe discutir. A maneira que isso poderia ser feito, se poderia ser feito, é uma questão de se pensar, mas isso está fora da minha alçada, hoje o que existe é transitado em julgado, essa existência de 137 vagas. Além disso, está fora do meu escopo, realmente. Doutor Fernando, o senhor que nos acompanha há tanto tempo, talvez eu não tenha sido clara na minha pergunta, e talvez, em razão de não ter sido clara, a procuradora não conseguiu responder a minha pergunta. O que eu estou querendo sugerir aqui é saber se há possibilidade de nós sermos proativos. É isso que eu estou pedindo. Eu acho que a gente não pode silenciar, diante de um fato real e concreto, que nós podemos trazer mais 137 pessoas que estão aprovadas no TAF. O que a gente está pedindo é simplesmente que essas pessoas possam continuar no concurso e lá na frente verificar se estão ou não dentro desse número de vagas, porque não é lógico a gente trabalhar para pedir um concurso público sugerindo 447, quando nós temos prontamente agora, e o deputado Gustavo colocou muito bem, um concurso acaba levando cerca de dois anos para ser concluído, se a gente, ao invés de ter lá na frente 447 vagas, a gente já não poderia ter em maio, junho, quando termina o curso, a previsão? De abril, mais 90 dias, maio, junho e julho. Em julho, a gente ter, ao invés de 100 e 144, a gente ter aí 137 vagas. É isso. Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Agradecer a gentileza que a deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, sempre estendem a procuradoria aqui nos trabalhos da Comissão de Servidores, cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim, minha colega Daniel, e os demais integrantes da mesa. A generosidade do deputado Luiz Paulo, isso que eu sou novo, mas eu já acompanho o assunto há algum tempo. Eu estou na procuradoria há 23 anos, e em 2004, quando eu passei pela primeira vez na Procuradoria de Pessoal, os concursos da CEAP já tinham problemas judicializados. O concurso de 2003, depois eu retornei à Procuradoria de Pessoal como chefe, o concurso de 2006 também já estava com problema, e quando eu retornei a tratar esse assunto, já tinha o concurso de 2012. Eu posso testemunhar aqui, dar o testemunho do empenho do deputado Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha, além de outros parlamentares, que lá atrás, em 2020, fizeram um esforço muito grande no sentido até de, como destacou até o deputado Rodrigo Amorim, arregimentar recursos orçamentários para viabilizar a solução do problema dos concursos da CEAP. Era um concurso que não terminava, o concurso de 2003 ainda tinha um saldo de candidatos a serem convocados em virtude de uma ação popular e, por conta disso, foram incluídos também no TAC. O TAC contemplou a situação do pessoal de 2006 que tinha sido convocado, muita gente largou o emprego sob a perspectiva de começar o curso e, por conta da intercorrência entre o concurso de 2003 e 2006, acabaram não podendo realizar o concurso. O TAC contemplou essa situação e, finalmente, contemplou a situação de 2012, no qual pendia uma ação civil pública da Defensoria Pública, salvo engano. Então, naquele momento, o esforço aqui da Assembleia Legislativa, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, que estava sob outra gestão, a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público e a Defensoria, ou seja, houve uma consertação de esforços no sentido de, por fim, as pendências relativas ao concurso da CEAP, aos três concursos da CEAP. E a Procuradoria fez, interveio e tocou adiante esse esforço nesse sentido, de dar um fim de uma vez por todas em todas as pendências que circundavam esses três concursos. hoje, como bem destacou a doutora Daniele, a Procuradoria se pauta por essa questão, ou seja, nós temos 137 vagas que faltam ser preenchidas e aqui, novamente, tem que reconhecer o esforço da Comissão de Servidores. Eu me lembro que o deputado Luiz Paulo chamou a atenção da interpretação que a Procuradoria estava fazendo. Era uma interpretação aquém do alcance original. Fizemos uma nova chamada e o concurso está caminhando. A questão das vagas que estão pleiteadas para serem preenchidas por concurso novo e o saldo de candidatos que nós temos hoje, tendo feito o teste de aptidão física, efetivamente, vai além do que a Procuradoria pode fazer hoje. Hoje, a Procuradoria está pautada por isso e está pautada em paralelo, Excelência, porque a questão da CEAP, e o deputado Rodrigo Amorim destacou bem, os demais presentes sabem, vai muito além da questão de pessoal só. Há uma série de questões que são discutidas, inclusive em juízo, uma série de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado nos últimos tempos, nos últimos meses, vem negociando um termo de autocomposição com o Ministério Público que contempla várias questões, estruturais da CEAP, inclusive a questão dos concursos públicos do preenchimento de vagas. Eu me lembro que, quando da negociação do TAC para o aproveitamento dos candidatos desses três concursos, o Ministério Público estava um pouco reticente na convocação de candidatos antigos. Então, assim, ainda que haja um movimento da administração do Estado no sentido de solicitar eventualmente o aproveitamento de candidatos para além dos 137 que faltam ser convocados, a gente vai precisar da concordância dos outros órgãos envolvidos na celebração do TAC. Seja a Defensoria, eu não imagino que a Defensoria seja um problema, porque a Defensoria era promotora da ação, ou seja, era ela a autora da ação envolvendo o pessoal de 2012. Mas o Ministério Público tem destacado, eu não participo dessas negociações diretamente, mas... Mas... Perdão. Só no C.A. aqui a presença do deputado federal Murilo Gouveia. Seja bem-vindo, por favor, junte-se a nós. Então, a Procuradoria vai se mover no sentido que o governo indicar, ou seja, a possibilidade de aproveitamento e interesse da Secretaria de Administração Penitenciária, isso foge ao alcance da Procuradoria-Geral do Estado. Mas, o avanço nessas questões não envolve só a Procuradoria. O Ministério Público, a Defensoria, também deverão ser chamados para ver se estão de acordo. Sim, é inviável não posso dizer agora que seria inviável. Hoje, a gente trabalha com essa premissa como o doutor Daniel destacou. São as 137 vagas e a gente não pode sair dos limites que foram homologados pelos juízos das diversas ações. E temos esse termo de autocomposição que está sendo discutido, eventualmente, pode ser uma oportunidade para se discutir o tema, mas foge ao alcance do próprio Procurador-Geral do Estado. não é ele que define isso. É o nome da Secretaria, o governador, em concurso aqui com a Assembleia. Não sei se eu respondi suficientemente. Respondeu, respondeu, respondeu. Eu fiz um cochicho aqui com o deputado Luiz Paulo, mas ele pediu para falar. Depois eu falo, depois dele eu falo e vou trazer um encaminhamento aqui. Bom, antes disso, antes de eu falar, o deputado Amorim levantou também uma outra questão mais genérica. Em relação à lei de 2020... 20... Não. Não, 19... Não, não, não. A de 22. 22. A de 22, depois da decisão lá. Depois da decisão do Supremo, se seria também possível, é outra vertente de pleito, se fazer um TAF muito mais amplo, para tudo que tivesse ainda de concursado, para que esses que passassem no TAF e em toda sequência já fossem o banco de reserva para essas 447 vagas. Outra questão. só um instantinho. Vamos deixar aqui só o... Só um instantinho. Olha só. Só para concluir aqui, por conta do tempo, por favor. Olha só. Desculpe. Vamos continuar na ordem. O concurso, o TAF, é físico, é psicotécnico, é investigação, é médico e intelectual. Tudo eliminatório. Imaginem esse jovem aqui como eu, 78 anos. Possivelmente, eu não passo no TAF. A minha idade já vai me derrubar no TAF. Então, se tem todo esse arcabouço eliminatório, é tudo eliminatório, infelizmente, à medida que a idade chega, a força física vai diminuindo. Então, a gente não tem que estar preocupado com a questão da idade. Porque hoje, a expulsória no serviço público é 75 anos. Então, se é expulsória aos 75 anos, e se é um concurso, processo eliminatório. Vai cuidar disso. E a pessoa pode participar de novo ou não pode continuar? Bom, vamos lá. Só um instantinho. Deixa ali o doutor Barbário falar da hipótese, para depois eu voltar à minha questão. Só fazer uma observação, doutor Fernando. Pode parecer, para quem ouve de forma recorrente essa pergunta, pode parecer desagradável, pode parecer... Nem acho que é o seu caso, não. Mas é que, na verdade, a secretária esteve nesta casa e assumiu um compromisso. Então, o que é difícil, nesse entendimento, é que, se não poderia acontecer, por qualquer motivo, porque entende que não é pertinente, pelo custo, porque não é possível, porque o edital do concurso fala apenas três vezes, mas é muito ruim quando a gente trava aqui um debate com o representante do governo e o representante do governo assume o compromisso, não realiza o que assumiu e também não diz por que não realizou. Isso aí, ele fala. Então, o sério... E aí não é... A questão não é vontade política, não. Então, a questão aqui é que alguém imbuída numa autoridade esteve aqui e assumiu um compromisso. Então, se não era para fazer, olha, não é assim, vamos ter responsabilidade. E eu consigo entender muito bem, porque fui gestora de uma pasta também difícil, que é de qualquer pasta da segurança pública, não é simples. Então, tive lá, tive a oportunidade na minha gestão de realizar seis concursos públicos. E todos fomos solucionados enquanto eu estava lá. Então, tenho... Me permito, com uma certa honra, tenho vaidade de dizer que já atriguei esse caminho. Então, é isso, doutor Fernando, sem querer ser indelicada na insistência da pergunta, não tem nada a ver com a procuradoria, tem a ver com o compromisso que uma titular da pasta imbuída na sua autoridade e representando o governo do Estado, ela não representou a pessoa física dela, ela representa o governador do Estado. Então, a palavra que ela não cumpriu é a palavra não cumprida pelo governo. Então, só nesse sentido para a gente tentar ver o que nós podemos construir aqui com a comissão. E a lei exatamente fala sobre isso. Com relação... Já sabemos. Vou deixar ele responder para o deputado Luiz Paulo falar. Com relação à indagação do deputado Luiz Paulo, assim, obviamente, as leis em vigor, toda a administração tem que cumprir, mas há uma... há uma zona cinzenta aí com relação a esse concurso especificamente. A questão da suspensão dos concursos, obviamente, até a própria procuradoria evoluiu no entendimento, eu posso dizer que quem deu o visto para fazer uma interpretação mais restritiva com relação aos prazos de validade fui eu, quando era subprocurador-geral do Estado, lá em 2017, 2018, quando a gente está naquela luta de entrar no regime, se manter no regime, etc. Com a nova gestão, o doutor Bruno Dubê, o doutor Flávio Willemann, que era subprocurador-geral do Estado, fez um visto se amoldando à sinalização que a Assembleia tinha dado. Olha, a intenção é preservar os concursos que foram colhidos no meio do caminho pelo regime de recuperação fiscal. A questão é que os concursos da CEAP são muito anteriores a isso. A rigor, a rigor, sob o ponto de vista técnico, os concursos já estão com os prazos esgotados. Sim, assim, eu não vou entrar eu não vou entrar num debate com a plateia, eu entendo a posição, mas também eu estou externando a posição técnica da Procuradoria. A rigor, estão com os prazos esgotados. Tinha uma discussão judicial pendente e essa discussão judicial foi resolvida por meio do TAC, que envolveu não só a Assembleia, o Governo, a Procuradoria, mas também, como eu disse, o Ministério Público e a Defensoria. Então, qualquer aditamento a esse TAC pode, pode não, vai depender necessariamente da anuência das outras duas instituições. Agora, a título de sugestão, excelência, e assim, aqui talvez eu possa estar indo além da minha alçada, mas, vossa silência, sabe que a intenção aqui é sempre colaborar com a comissão e tentar chegar a um ponto que, como disse o deputado Luiz Paulo, tem uma hora que tem que se resolver, nem que seja o não definitivamente, não deixar as pessoas suspensas. Mas, minha sugestão é que essa comissão eventualmente oficie a Procuradoria-Geral do Estado indagando se há espaço dentro, não só do TAC, quanto das negociações que estão sendo feitas na Câmara Administrativa de Solução de Conflitos com o Ministério Público, para enquadrar esse saldo que o deputado Luiz Paulo destacou bem e, eventualmente, alguma outra situação envolvendo as 440 e poucas vagas. a Procuradoria vai se manifestar sob o ponto de vista técnico, mas aí também vai fazer a gestão junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, formaliza essa situação, nem que seja para dar uma resposta de uma vez por todas. E aí, eventualmente, os interesses ou os propósitos divergem no sentido, V. Exª, já tivemos ocasiões em que V. Exª entendia de uma forma, entendia de outra, e a vida segue tranquilamente. O importante, eu acho que é dar resposta a todos os candidatos, que eu sou concursado, a doutora Daniela é concursada, todos nós sabemos o projeto de vida que é um concurso público. Mas, uma hora, eu sou procurador do Estado há 23 anos, mas, antes disso, eu tomei bomba em quatro concursos antes de entrar na Procuradoria-Geral do Estado. Então, assim, também faz parte da vida acabar uma fase e partir para a outra. Mas, se isso atender a comissão, no sentido de tentar compor uma situação intermediária ou um aditamento que, eventualmente, se faça necessário, sem compromisso nenhum, viu, deputada? Porque até a própria sugestão aqui, eu já estou só no sentido de colaboração. trouxe luz. Vamos construir esse documento, deputado Rodrigo, deputado Luiz Paulo, relembrando, inclusive, o compromisso da secretária aqui na realização desse TAF. Deputado Luiz Paulo quer fazer uma colocação. Queria. Deputado, antes, eu vi alguns candidatos chamando a atenção para o prazo, quanto tempo vai levar, etc. Eu acho que tanto o deputado Luiz Paulo quanto a deputada Marta Rocha talvez possam atestar que, desde que começou-se a trabalhar junto e eu mais envolvido diretamente por conta da minha função anterior, aqui eu estou substituindo a colega que vai passar a desempenhar. A Procuradoria tem procurado, tem buscado responder com a maior agilidade. Então, isso aqui, se avançar nesse sentido, o compromisso da Procuradoria, como sempre vem sendo honrado, é responder o mais rápido possível, não é ficar enrolando. Ninguém, desculpe, deputado, lhe interromper. Bom, vamos lá. Eu conheci o doutor Fernando no final do governo pesão, para você ver quanto tempo já tem, quando foi construída este caminho do TAC. E, para isso, envolvemos a Defensoria, que ajuizou a ação. Na época, quem tocava essa questão no Ministério Público era o doutor Barbalho, Barbalho não, doutor Bustamante, doutor Bustamante, e o doutor Barbalho, pela Procuradoria. E, evidentemente, com a anuência da CEAP, doutora Daniela, é que esse TAC acabou acontecendo. À época, como lembrou muito bem o doutor Amorim, a gente teve que fazer mudanças no orçamento, inclusive transferindo de recursos do orçamento da LERJ para o Executivo, para dizer que a gente teria recursos suficientes para poder fazer o chamamento. Então, foi uma construção jurídica que se deu. E, ao longo dos anos, o que eu tenho aprendido aqui dentro, e aí eu tenho direito a errar, doutora Daniela e o doutor Barbalho, porque eu sou engenheiro, não sou um jurista, mas que a interpretação de uma lei, ela também tem que se dar no tempo que se vive. Eu vou dar aqui um exemplo que pouca gente talvez saiba. Foi promulgada a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi promulgada. Chegou no final de 1923, eu fui procurado para os professores da UERJ, prestes a aposentar, porque o ministro Barroso tinha decidido num processo, sei, não sei, do Amapá, a seguinte questão, que todo mundo que entrou no serviço público, que já era estatutário, advindo das Constituições da fusão de 1975. Ele reconhecia que eram estatutários, mas, como eles não tinham se submetido ao concurso público, teriam que se aposentar pelo INSS. esta decisão faria com que o Estado metesse a mão no boco, o Estado hoje, no cofre, para devolver tudo aquilo que foi descontado. Era um trauma na vida das pessoas que, de boa fé, se achavam estatutárias. Era uma, sabe, no Brasil, uma confusão dos 600. Aí, como teve um segundo caso, igual, aí ele modulou. Sabe como é que ele modulou? Quem está, já está, é estatutário, com o direito de se aposentar pelo sistema próprio da Previdência, e quem vier se aposentar nos próximos 360 dias terá o mesmo direito. Se modulou diante de uma realidade. Isso foi lá no Supremo. Veja, eu, por exemplo, dei uma olhada na televisão de manhã. Aliás, a Polícia Civil, deputada Marta Rocha, diga-se, passar, está agindo muito bem, não é? Operação à vontade. Tudo que é canto tem uma operação. A segurança pública é o tema central. O CEAP faz parte do sistema de segurança pública. Por via de consequência, é prioridade das prioridades. te daria na mão um ofício da secretária dizendo que precisa duas mil vagas e 447 de imediato. Esse é um dado de realidade. Um dado de realidade. se está fazendo um termo de autocomposição, se já tem lá atrás um TAC, por que essa realidade não pode ser contornada para preencher essas vagas de imediato? É a realidade. Eu verifico aqui, e todo dia acontece, alguns certos, outros errados, dispensa de licitação por emergência por fatos absolutamente extraordinários. Só pegar o D.O., todo dia tem um. Tem alguns que são fajutas. Tem, às vezes, dispensa de licitação porque descobriram que é Natal. No dia 23, a gente descobre que é Natal e dispensa de licitação. Então, eu acho que, dentro dessa linha, a sua sugestão da nossa presidente encaminhar este ofício e da gente, não precisa de audiência pública, não, estabelecer uma conversa com a Defensoria, com o Ministério Público. Agora, precisa a sinalização do governador e da secretária dizer eu quero. Para dizer assim, eu quero. Se o governador e a secretária disser assim, queremos, porque, cá entre nós também, quando a Defensoria quer fazer concurso público, ela sempre está aqui para pedir que a gente enfrente o regime de recuperação fiscal. O Ministério Público não tem ano que não peça recurso suplementar. E eles não deixam de fazer os concursos públicos e os anuais. O senhor sabe disso. E a gente quer que faça, porque são funções de Estado. Então, há de entender que o Executivo, porque nesse jogo também, o Executivo, perdoe, é sempre o patinho feio em relação aos outros poderes, inclua, inclusive, a própria Assembleia Legislativa. Então, se for desejo da secretária, desejo do governador, que o governador é em primeiro lugar, eu acho que tem um campo aberto para se negociar. Só isso, presidente. Deixa o deputado Rodrigo Amorim contribuir. Pois não. É um encaminhamento rápido. Um encaminhamento rápido na linha do deputado Luiz Paulo. Porque, esse, claro, é mais uma jornada nossa e o que a gente quer é que o assunto não morra. Agora, com toda a vênia, a comissão mandar mais um ofício, que a gente já sabe qual vai ser a resposta. Para a Procuradoria, não precisa de audiência pública. Vossa Excelência tem capacidade no seu mandato de mandar qualquer ofício. A Procuradoria tem a obrigação de lhe responder, como tem a mim, como tem a deputada Luiz Paulo ou qualquer outro presidente de comissão. E a linha do deputado Luiz Paulo é muito pertinente, porque, em primeiro lugar, a Procuradoria é um órgão que dá opinião ao gestor, mas, na verdade, não tem poder de decidir absolutamente nada. Não tem competência para isso. Quem decide é, em última análise, o judiciário. E o próprio chefe da pasta, muitas vezes, recebe uma opinião da Secretaria, da Procuradoria, e fala, não vou por essa linha, não, vou peitar uma opinião jurídica e vou contrariar a sua opinião, depois, a consequência dele. Acredito que isso deve acontecer na SAP muito, porque não é possível que a Procuradoria do Estado seja conivente com tanta aberração que acontece ali dentro. Ela deve fazer as coisas na cabeça dela. O que eu sugiro, deputado, e o meu encaminhamento, é que, ao invés de uma questão fria, de um ofício, uma resposta de ofício, que a gente já sabe a resposta, e que não vai chegar a consenso nenhum, ainda que a resposta seja mais dura, dizendo não, em definitivo, que a gente possa fazer um diálogo, em primeiro lugar, entender, porque não adianta o esforço da Procuradoria de criar brechas, de tentar se esforçar para atender, se não for o desejo da SAP. O que a gente precisa ouvir o que o deputado Luiz Paulo falou, tem razão. A secretária atual de administração penitenciária, ela tem desejo de ter os senhores na tropa? Porque se ela falar que quer, a gente começa a mover seus e terras, vai na reunião com a Procuradoria, faz nova lei, mexe no orçamento outra vez. Agora, se a secretária, por si só, já fala assim, não, não me interessa, porque ela já andou dizendo que os senhores são velhos, literalmente. Então, se ela disser, não, não quero, não adianta mais o esforço do Parlamento, não adianta mais o esforço de ninguém. É tentar alguma via judicial, a briga, enfim. O que eu sugiro é, façamos, então, uma reunião um diálogo. Em 40 minutos, a gente avança nisso. Vai ao meu gabinete, gabinete do deputado Luiz Paulo, deputada Marta, nós vamos pessoalmente, mas um advogado nosso, pode ser o doutor Barroso, que todos conhecem, assessoria de vossa excelência, deputado Luiz Paulo, com toda aquela quantidade de ofícios, pareceres, atas de reunião que a gente tem. Conversam com a procuradoria, que a procuradoria também tem o seu acervo, sua memória judicial, do que foi judicializado, os seus pareceres. Chama a secretaria, que vai dizer, quero ou não quero, e, se possível, porque, assim, a gente não pode mais colocar os concursados numa posição de vilões. Na verdade, eles são clientes nossos do Estado, dos nossos mandatos. Então, que se escolha um representante, um único, um representante, de cada concurso, para participar da conversa, porque é a vida deles que a gente está dialogando. E aí chega na conclusão, olha, a gente vai partir para o TAF amplo, a gente não vai partir para o TAF amplo, a gente vai completar as vagas do TAF, dessa forma, vamos tentar um aditivo ao TAF, ou então vamos esquecer o TAF e ir para um outro caminho. E aí, nesse diálogo, vai se ter uma resposta que pode ser favorável ou não, mas, pela primeira vez, vai ter conversa. E a gente vai dar uma resposta também, porque aí cabe aos nossos mandatos saber se a gente vai continuar fazendo guerra, se não vai, se vai partir para a judicialização junto com ele. Aí é uma decisão nossa política. Mas é necessário, se não fica o ofício para lá, a gente não vai gostar da decisão, manda outro ofício. Uma reunião de uma hora, a gente já sai com um horizonte muito maior do que a gente tem hoje. Esse é o meu encaminhamento. Tenho certeza que, na hora que for apontada, a V. Exª vai ser a primeira a chegar, deputado Luiz Paulo também. Como já tivemos juntos, deputado Luiz Paulo, já tive com a V. Exª em algumas reuniões, tive com o deputado Luiz Paulo, com o Procurador-Geral de Justiça, tive com o deputado Luiz Paulo, com o Procurador-Geral do Estado, com alguns representantes, para a gente tentar algum caminho. Agora, partindo do pressuposto, que é a SEAP, tem que dizer se quer ou não quer, porque, senão, a gente resolve tudo, a Procuradoria dá o caminho, a gente dá o caminho, e a secretária simplesmente não faz. Aí não tem jeito. Aí é só rezar para o dia da troca da secretária chegar ao mais rápido, que é o que eu faço todos os dias. Ela jogou na conta do governador. Ela não teve coragem e jogou na conta do governador, mas as decisões e as palavras são dela. Quem toca a pasta é ela. Quem toca a pasta é a secretária, Maria Rosa, não é o governador. Não, primeiro, eu quero aqui... Eu gostei da ideia trazida pelo deputado Rodrigo Mourinho, não é a primeira vez que a gente faz isso, e aí eu já quero pedir ao doutor Rafael que avise a secretária, porque, salvo engano, a Dengue são três dias de licença. Então, que avise a já a secretária que, na semana que vem, nós estaremos solicitando a presença dela aqui na LERJ para essa reunião, e aí depois a gente vai ver aqui, de repente, a presença da PGE também, não sei se... Acho que a gente já tenta fazer tudo, e vamos até aproveitar e já deixar direcionado esse encaminhamento. Deputada Marta Rocha, a deputada mais elegante desse parlamento, tratando a doença da secretária com todo o respeito. Palmas para a elegância da deputada Marta Rocha. Então, acho que já podemos deixar isso aqui decidido. Eu só queria, sei que esse momento agora é doloroso, mas eu queria deixar uma coisa mais clara, que é a questão de 2003 e de 2006. Foi, de alguma maneira, foi dito aí de uma maneira subliminar ali pelo doutor Rafael, mas eu faço isso em respeito às pessoas que aqui estão, que visitam o nosso gabinete. Deputado Rodrigo, o senhor não tinha chegado ainda, e eu me antecipei para falar, porque espero que continuem nos visitando, mas eu já os conheço, então eu quero ouvir claramente da CEAP as questões relativas ao concurso de 2003 e ao concurso de 2006. E aí, de 2012, nós estaremos... Aí eu vou pedir a vocês, atendendo essa sugestão aqui do deputado Rodrigo Molim, que vocês indiquem uma pessoa para estar conosco nessa reunião. É só passar depois para a nossa assessoria, para a assessoria do deputado Luiz Paulo, do deputado Rodrigo, sem problema nenhum. Com relação aos candidatos de 2003 e 2006, como parte técnica também, seguindo a determinação da PGE para o preenchimento das 137 vagas. Estou me limitando a falar do preenchimento dessas 137, que vai ser com o concurso de 2012, conforme o ofício, que foi assinado pelo próprio Dubê, que foi a chancela para a CEAP poder fazer a convocação. Então, doutor Fernando, quer contribuir? Não é agradável o que eu vou falar para várias pessoas. Já tive a oportunidade de ter reunião com um colega ali. O TAC foi celebrado, como eu disse, no sentido de encerrar de uma vez por todas as pendências relativas aos concursos de 2003, 2006 e 2012. Em 2003, só foram contemplados os 12 ou 15, eu não me lembro, eram uma dezena de, uma ou duas dezenas de candidatos que tinham sido agraciados numa ação popular e estavam sendo convocados com o tempo, e acho que todos já foram convocados. E o pessoal de 2006... Minha senhora, só um minutinho. Senhora, 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 só um minutinho, por favor. Assim, não, não é fácil falar, não é fácil falar, agora a senhora vai me permitir. A senhora não pode. Não é fácil falar, porque a Procuradoria trabalha há anos nesses casos, e mais, e mais, e mais, e mais. A Procuradoria obteve êxito em quase todos os processos. O que a Procuradoria fez, atendendo ao esforço do deputado Luiz Pau, deputada Marta Rocha e de outros parlamentares que vêm defendendo a pauta dos senhores todos, foi, como disse até o próprio deputado Luiz Paulo, fazer uma nova interpretação de acordo com as circunstâncias da realidade e contemplar a situação de um grupo de candidatos de 2006 que tinha sido claramente prejudicado por conta das intercorrências entre o concurso de 2003 e o de 2006, havia alegação de preterição recíproca. O que foi pactuado no TAC é que iam ser chamados um número limitado de 2003, um número limitado de 2006 e o restante ia ser completado pelos candidatos de 2012. Não é agradável para mim fazer isso, mas eu tenho uma responsabilidade com os senhores. Como a deputada Marta Rocha falou, os representantes do governo da administração não podem vir, eu não gosto nem de falar que sou representante do governo, sou representante da administração. Representante da administração não pode vir aqui e contar uma história para ganhar aplausos. Eu prefiro que as pessoas eventualmente não gostem do que eu falo, mas tenham certeza do que eu estou falando não é leviando ou não estou tentando induzir ninguém a ter uma ilusão de algo que não vai acontecer. Então, assim, o que resta hoje e a posição da Procuradoria é essa é a convocação do pessoal de 2012. Eu já tive, recebi o colega e mais uma delegação de candidatos de 2006 na Procuradoria, falei, infelizmente, o de 2006, o de 2003 já estava terminado há muito tempo e o de 2006 também não vai, não seria mais contemplado. a excelência se refere ao TAC? Ao TAC, exatamente. O TAC, esse TAC chamou 2006, né? Chamou e encerrou, tinha uma previsão de encerrar tantos candidatos de 2006. Se não me engano, não é 14? 12? 12 era de 2003. E aí tinha um quantitativo maior de 2006. Sim. E, assim, a gente precisa avançar porque, por exemplo, todo o problema de 2006 aconteceu. Porque o concurso foi realizado, começou-se a chamar os candidatos de 2006 e os de 2003, naturalmente, se sentiram prejudicados lá atrás. Ou seja, a gente precisa andar para frente. É, não, então, houve preterição e aí, efetivamente, tanto que a Procuradoria, neste caso, ela perdeu em juízo. O Estado sucumbiu na ação popular do pessoal de 2003. Mas, havia um quantitativo maior de 2006, mas que era limitado. Limitado a esse pessoal que tinha sido convocado e tinha sido posto numa situação esdrúxula de ter largado emprego e não ter feito curso por conta das intercorrências. Mas, assim, para deixar bem claro, a Procuradoria hoje trabalha com a convocação do pessoal de 2012. Perfeito. Bom, eu vou indagar a representante da Secretaria de Planejamento, se deseja fazer alguma observação ou não. Insistindo, mais uma vez, que leve nosso abraço ao doutor Adilson, que sempre foi presente, um grande aliado dos concursos. Muitas coisas foram resolvidas quando ele ainda estava no cargo de subsecretário da Casa Civil. É óbvio que a gente quer aplaudir que ele foi ser secretário, mas ele faz muita falta. Diga aí isso. Então, eu vou passar a palavra aqui ao deputado Rodrigo Amorim para a sua consideração final, em seguida, deputado Luiz Paulo, e nós vamos encerrar. E, na semana que vem, quero só pedir quem vai ser o interlocutor de vocês, que fale com Paulo Vítor aqui para a gente poder estabelecer o canal de diálogo para a reunião. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, mais uma vez, cumprimentar a V. Exª, deputado Luiz Paulo, lamentar mais uma atitude da Secretaria, dizer que a gente está tratando de duas questões distintas. Uma é o TAC, um TAC que foi construído daquela forma atabalhoada, demorou tanto tempo para ser construído. Eu sustento juridicamente, se o TAC foi possível permitir um chamamento, ainda que em condições atípicas de 2006, juridicamente nada retroage, porque não houve nada de novo que pudesse impedir que os concursos anteriores a 12 pudessem ser chamados. Então, ainda continuo sustentando a tese, que é diferente da Procuradoria, que ainda no TAC é possível completar as vagas com concursos anteriores a 2012. Mas, a minha preocupação durante todo esse momento não foi nem o TAC. A minha preocupação continua sendo há duas leis no ordenamento jurídico do Estado do Rio de Janeiro em plena vigência que permitem, como já foi realizado para outras instituições, inclusive da Segurança Pública, do Ministério Público, do TCE, do Tribunal de Justiça, chamar concursos anteriores por força dessas duas leis. O que eu quero pautar na reunião com a PGE, que foi aqui definida pela deputada Marta, a reunião com a CEAP, é, face ao déficit operacional, ao que está acontecendo na CEAP, à segurança jurídica e ao respeito à norma vigente, que a gente possa caminhar de alguma forma em paralelo ao TAC para que esse déficit operacional, que não se limita a essas 2 mil, 3 mil, porque se chamar todo mundo, se fizer um concurso e outro concurso, ainda vai faltar policial penal no Estado do Rio de Janeiro, porque a situação é caótica. Então, o que eu quero sustentar é que a gente, em paralelo ao que está sendo discutido em relação ao TAC, a minha energia é para que se realize o TAF e que se dê cumprimento a uma lei estadual vigente. E, a partir daí, se discute se haverá vagas, se não haverá vagas, se haverá convocação ou não. O meu compromisso sempre foi lutar pelo TAF, com base em duas leis estaduais. E é nesse sentido que eu gostaria de pautar a reunião, além de outros temas relacionados ao TAIC. Então, agradecer, V. Exª, parabenizar pela condução, dizer que essa reunião vai ser, de fato, produtiva, ao meu ver, para que a gente possa ter um horizonte sobre a realização de um TAF, que, obviamente, vai limitar o universo de pessoas, de candidatos, para ocupar essas vagas do déficit operacional existente no Rio de Janeiro hoje. Cumprimentar o deputado, meu irmão, o deputado Murilo Gouve, que se colocou também como um apoio em Brasília com a questão orçamentária e tudo mais. Obrigado pela coerência de V. Exª de dialogar, sair de Brasília, sair de Itaperuna e estar aqui hoje discutindo a questão com a gente também. A gente precisa de muita força no âmbito federal, sobretudo no que diz respeito a essa questão do regime. Obrigado pela presença. Doutor Murilo, quer fazer uso da fala? Boa tarde a todos e a todas. Presidente Marta Rocha, Luiz Paulo, deputado, deputada Morim, todos aqui representantes da CEAP, todos aqui servidores, cumprimentar o colega Charles também ali, que está ali na plateia. eu estou aqui se colocando à disposição, escutei o relato e pode contar com esse humilde deputado aqui, que eu estou junto com vocês, estou junto com os servidores, estou junto com essa casa e com essa comissão. Pode contar conosco. Obrigada pela sua presença aqui. Deputado Luiz Paulo, para sua consideração final. Primeiro deputado, Marta Rocha. comunicar a todas e todos que isto é uma audiência pública. Nenhuma audiência pública tem caráter decisório. A audiência pública tem caráter propositivo. Até porque seria muito fácil para nós, deputados, não é, Charles? Se a audiência pública tivesse caráter decisório. A gente decidia tudo. Bom, mas é caráter propositivo. Esse encontro com a Procuradoria, a CEAP, a Defensoria e o Ministério Público, eu acho que ele pode ser, deputado Amorim, decisivo nos desdobramentos. mas, volto a dizer, tanto o CEAP, a sua direção, quanto o governador, tem que ter o mesmo objetivo. Evidentemente, não dá para cada um ir para um lado. me parece tivesse eu no Executivo, e não estou, e não estarei, que, se eu anseio para já ter 447 novos funcionários, se eu posso resolver isto agora, em 2024, por que que eu vou resolver em 2026? Então, parece isso um pouco vovó viu a uva. E a questão, eu não vou aceitar, quem não aceita aí sou eu, se falar em idade, porque aí eu vou denunciar por etarismo, denunciar por etarismo. não tem ninguém aqui mais velho do que eu. São 78 anos. 78 anos. E, modéstia à parte, estou inteiro. E não fui criado soltando pipa no ventilador, nem jogando bola de guia no corredor. o próprio processo seletivo diz quem tem capacidade de passar ou não. Então, isto não é problema. Isto não é problema. Até porque, com todo o respeito ao jovem Amorim, e eu não estou falando dele, tem deputado aqui muito novinho. Mas eu trabalho muito mais. Trabalho muito mais. Então, não é, essa é uma questão de fato. Então, eu estou aqui esperançoso, até porque eu não sabia, o Fernando Barbalho, desse termo de autocomposição que vocês estariam discutindo com o Ministério Público Estadual. E é claro que aqui tem uma carona imensa. Isso é um termo de autocomposição amplo, geral e restrito, em função dessa realidade que nós estamos vivendo. O Ministério Público, dia sim, outro também, está fazendo operações via CAECO, ou com a civil, ou com a federal. E o destino, onde é? CEAP. Não importa qual seja, destino a CEAP. Quanto mais competente for essas operações, mais se necessita do CEAP. Então, essa é a maior de todas a justificativa. Então, eu estou aqui, deputada Marta Rocha, achei que dessa audiência pública, também conduzida por vossa excelência, tem aí uma luz nessa névoa que está estabelecida. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, quero que vocês saiam daqui com a certeza que tem nessa comissão, na figura individualizada do deputado Rodrigo Amorim, Luiz Paulo e Marta Rocha, um compromisso de buscar a solução para esse problema. Nós, deputado Luiz Paulo e eu, fomos servidores públicos, o deputado Rodrigo Amorim é um defensor do servidor público, então, tenho a certeza que a gente está aqui buscando a solução para esse problema e colocando aqui à disposição de vocês não só o nosso mandato, mas também a nossa dedicação a essa causa que é de fortalecer o serviço público e eu quero dizer como servidor o que eu repito em plenário. A boa política pública é aquela que valoriza o servidor e, quando eu olho para vocês, eu sempre fico com a sensação que pena que vocês ainda não estão na CEAP, porque vocês seriam excelentes servidores, porque lutam bravamente pela oportunidade de integrar essa instituição. Então, obrigada aí pela presença de vocês. Eu quero agradecer aqui à doutora Maria de Fátima Lopes, à doutora Daniela Tufani, ao doutor Rafael Duval, mas fazer um agradecimento muito especial ao doutor Fernando Barbário. O doutor Fernando Barbário, ao longo desse tempo, tem sido uma pessoa muito importante na construção das saídas para as questões que são relativas ao concurso. E a gente espera continuar contando com o senhor na procuradoria, não mais na pasta de pessoal, mas contando com a sua participação aí na defesa dos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência. Obrigada a todas e todos e àqueles que nos acompanharam pela TV Alerj. allt sodas esperem